Boa tarde a todos e a todas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, com muita alegria que hoje, após muitos anos em discussão a esse projeto, podemos chegar a um consenso aqui nesta casa, onde houve o aumento do salário, talvez não seja aquele que nós gostaríamos que todos pudessem receber, mas é um aumento significativo. Eu sei que talvez não seja o que nós deveríamos, que vocês gostariam de ganhar, mas isso a gente pode trabalhar no decorrer dos anos também, no próximo ano, no próximo ano. Mas é um projeto extremamente positivo, onde vocês estarão recebendo o Vale Refeição e uma coisa que eu quero aqui agradecer ao prefeito Ricardo Nunes e alguns dos conselheiros que nos acompanharam em várias inaugurações durante esses primeiros meses, que onde nós pedimos que os conselheiros pudessem usufruir do hospital do servidor público municipal, que isso era uma reivindicação antiga de muitos conselheiros. Não sei se alguém das pessoas que aqui estão tiveram conosco nessas inaugurações, onde sempre o prefeito e nós que estávamos lá, éramos que as pessoas pediam essa reivindicação. E ele foi extremamente acessível a isso. E eu acho que isso é uma grande vitória. Começaremos, começaremos com os conselheiros. Isso não impede que no futuro, durante o período que vocês sejam conselheiros, nós não poderemos trabalhar também os seus familiares para que possam usufruir. Então, é um projeto. A gente ouve dizer aqui que até a oposição, ela diz que o projeto é um avanço. Então, eu creio que é um avanço, porque a responsabilidade que vocês têm é extremamente grande. É muito grande essa responsabilidade. E o projeto trabalhou nesse sentido. E nada impede que no futuro próximo, no ano que vem, possamos estar discutindo isso novamente. Então, aqui eu quero agradecer, quero agradecer muitíssimo ao prefeito, porque isso viria como emenda. Agora, está sendo feito um substitutivo para que o conselheiro possa usufruir o hospital do servidor público, onde nós, vereadores e vereadoras, estamos sempre colocando emendas parlamentares para que haja um número maior de equipamentos para que todo servidor possa ser bem atendido. E o hospital está sendo bem equipado. Então, aqui eu quero agradecer a todos os vereadores que trabalharam nessa questão de estar melhorando o projeto. E, mais uma vez, vocês querendo ou não, nós temos que agradecer ao prefeito, porque ele melhorou e muito, melhorou e muito o projeto. Melhorou muito. Melhorou muito. Todo mundo sabe, quando foi ser conselheiro, o que é ser um conselheiro tutelar. Isso é uma lei que vem de Brasília. Nem São Paulo, nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, nenhum lugar da cidade de São Paulo, o conselheiro tutelar, foi tão respeitado, foi tão melhorado o seu projeto, como aqui na cidade de São Paulo. Eu sei que deveria ser melhor, mas, infelizmente, pode chegar até onde chegou. Então, eu acho que eu venho, subo aqui, porque a minha parte, eu, como... ...veleiro, tivesse a oportunidade de ter um hospital para que pudesse se tratar. Muito obrigada, senhor vereador. Tem uma palavra, vereador, Sansão. Vamos trocar os cadastros, galera, para quem? Vamos trocar os cadastros.